E aí pessoal, tranquilo? Olha só o que tem aqui na minha tela, tá escrito aqui o seguinte, ó, no Aliexpress Remessa conforme vem aí, compre com mais segurança e entrega ainda mais rápida Aí tá aqui escrito, ó, reforçando nosso compromisso de continuar buscando a melhor experiência para os consumidores O Remessa conforme será implementado dia 15 de outubro, tá? Esse vídeo aqui vai ser um pouco antes de 15 de outubro, certo? Mas o que acontece? Remessa conforme é o programa do governo para regularizar plataformas chinesas Aliexpress é onde a gente compra hardware mais barato, né? Então, ou seja, vai taxar tudo, basicamente, né? Porém, abaixo de 50 dólares os produtos vão ser taxados apenas 17%, tá? Muito melhor do que 100%, né? Que é o que vai ser feito produtos acima de 50 dólares, tá? E por isso eu trouxe esse vídeo aqui para poder ver duas questões muito importantes e que você pode sim se animar com isso, tá? Que é o seguinte, a primeira delas é que vai ter vários produtos legais de hardware Que eu selecionei aqui, que estão abaixo de 50 dólares Então, ou seja, nós iremos pagar apenas 17% de 200 reais, 180 reais mais ou menos É 30 reais de imposto Ainda vai ficar muito viável para nós comprarmos na China, digamos assim, né? E outros itens que já estão aqui no Brasil Então, ou seja, Aliexpress tem a plataforma chinesa Que a gente compra, né? Hardware e tudo mais Porém, tem a do Brasil que está se fortalecendo bastante Principalmente por conta do que está acontecendo aí desse tal de remessa conforme E eu vi um comentário muito interessante em um vídeo no YouTube Não lembro qual que foi o vídeo Mas o comentário dizia o seguinte Que até as empresas chinesas como Aliexpress, por exemplo Estão fazendo mais pelo consumidor que o próprio governo brasileiro E eu realmente não sei onde eu vi esse vídeo Você lembra esse comentário, Felipe? Ou foi você que fez? Você acha que foi, né? Você pode ter lido E eu também falei no vídeo anterior, né? Que as empresas estão querendo fazer mais do que o próprio governo Exatamente Então é isso aí Selecionei produtos de baixos de 50 dólares para poder comprar e não ser taxado Tanto aqui no Brasil como também na China Ah, e detalhe Você só vai ser taxado nos 17% em SMS Produtos de fora, tá? Aqui do Brasil já está no Brasil Não tem o que fazer, beleza? Realmente não vai ser taxado, beleza? E obviamente isso é muito bom Enfim Mas peraí, o que é isso aqui? Aparentemente tem um Bruno aqui que está pedindo seu like e sua inscrição E a gente está rumo aos 2 milhões de seguidores Então, ou seja Peço seu like também e sua inscrição, tá? E se você não se inscrever até o final do seu vídeo Pode ter certeza que daqui a pouco ele vai estar aqui de novo, tá? Então valeu, Bruno Obrigado aí por relembrar o pessoal de fazer essas duas ações Pequenas, mas que mudam muito aí, beleza? Então, vamos lá Então é isso aí, pessoal Primeira coisa aqui Remessa conforme e tal, beleza? E assim Quanto é 50 dólares? Hoje o dólar está um pouco mais caro Está aqui, ó 5,2 5 reais, 2 centavos Está um pouco mais caro, né? E aí está 250 reais e 92 centavos, beleza? Então, ou seja Itens abaixo de 250 reais convertidos Não vão ter taxa dos 90% Apenas dos 17%, tá? Uma das coisas interessantes aqui é este controle, tá? Esse controle aqui é 160 reais E gira em torno disso, mais ou menos, né? Inclusive, boas partes de produtos aqui De 200 reais, 250 Tem cupons de desconto Que ficam até mais baratos, tá? Então, controle de PC, né? É uma das coisas mais Sei lá, que é vendidas em Aliexpress hoje em dia, tá? Se você comprou um controle Coloca nos comentários Eu quero saber, tá? A gente já comprou controle no Aliexpress Também funciona muito bem E eu gostei Outra coisa muito barata Que ainda, assim, barateou muito Não só por causa do hardware em si Do chips e tudo mais Mas também por causa do mercado em si E também é viável comprar no Aliexpress E eu recomendo demais Demais mesmo Que aqui no Brasil é um pouco mais caro, tá? Memória RAM Memória RAM Tanto DDR3 Como DDR4 Só para ter uma ideia Olha só, Felipe Chuta o preço aí De quanto está uma memória DDR3 8GB de 1600MHz DDR3 8GB 8GB Com dissipador 80 reais Tá 58 reais Um pente de 8GB Então, ou seja DDR3 Aí, se você for pegar uma DDR4 Tá 90 reais Aí você acertaria 89 reais Então, ou seja As mais básicas Muito bom Muito bom mesmo, tá? Então, ou seja Não dá para ficar sem memória RAM Então, aqui é bem tranquilo Outros itens mais interessantes também Você pode ver que está muito para esperto Ali dos 250 reais Que são 50 dólares Placa-mãe X99 Esse é um item que você não encontra aqui no Brasil, tá? Então, olha só Bruno, mas está a mais de 250 reais Realmente, tá? Realmente Só que tem um porém Existem cupons de desconto E onde é que você encontra esses cupons de desconto, tá? No nosso Telegram Diariamente tem cupons de desconto, né? E também, se não tiver cupons de desconto Tem as melhores ofertas possíveis do dia Então, ou seja As melhores coisas que estão recomendadas Vai estar no Telegram, tá? Inclusive, estamos com uma meta de 100 mil seguidores lá Se você não segue lá Eu recomendo que você siga Para você poder economizar, tá? Todas as pessoas que estão lá E visualizando todos os dias Estão economizando, beleza? Então, é isso aí Outras coisas legais que também estão no Brasil É, por exemplo CPU coolers, tá? Então, ou seja Tem marketplaces Mas também tem aqui no AliExpress Que é uma plataforma do Brasil Digamos assim, né? Vários CPU coolers universais Com preços bem bacanas Inclusive, até cupons de desconto Também se encontram aqui em estoque no Brasil Tem outras coisas mais de entrada também Como, por exemplo Outras coisas que não tem aqui no Brasil Que eu já falei para vocês agora Kit Xeon Plataforma X99 No caso, essa aqui É uma plataforma X79, tá? Já foi muito utilizada Muito falada aqui no canal também E é uma quebradora de galho muito grande Porque é uma plataforma que Ainda dá para jogar A grande maioria dos jogos, né? E você também tem possíveis upgrades, né? Futuros Você pode colocar uma placa de vídeo E jogar seus jogos, tá? Isso realmente é bem legal Por mais que seja de entrada 258 reais vem o quê? Placa-mãe Processador E memória RAM 16 GB de memória RAM E esse processador aqui Ele tem 6 núcleos e 12 threads, tá? É uma placa-mãe mais antiga? É uma plataforma mais antiga? É Mas o que interessa é 258 reais Um leve cupom aqui Já consegue tranquilamente Isentar os 90% E ficar apenas com 17 O que daria Um custo-benefício Insano Absurdo Felipe, você conhece Alguma coisa aqui no Brasil No Brasil Que custa 260 reais E tem placa-mãe Processador E 16 GB de memória Que dá pra você fazer upgrade? Só se achar Um lixão, né? Nem isso, cara Nem isso, nem isso Sabe por quê? Nem isso Porque não vai ter o desempenho Que isso tem Realmente Talvez Com a placa-mãe Não funcionando Você ache no lixão Sei lá, né? Enfim, parou de funcionar Daí jogou no lixo, né? Mas, por exemplo Isso aqui, cara É absurdo, né? Então, ou seja Se passar sem taxa E só tiver o 17% Vai ser um custo-benefício Insano, tá? É claro que tem A 799 e tal Mas, tô dizendo Disso aqui Outra coisa baratíssima Também Que é vendida Em AliExpress É esse cara aqui, ó Que é o Smartband 8 Você que é o fã Dos Smartband aí, né, Felipe? Gosto bastante, cara 142 reais E eu quero saber o seguinte Você que é o fã Tem que falar Se isso aqui tá barato ou não, tá? Beleza É um lançamento 142 reais E tem até o cupom de esconde 37 reais Então, ou seja Vai pra uns 110 Por aí 105, 108 Por aí, mais ou menos, né? Tá barato, não tá? Como é que tá? Tá barato porque Eu comprei pra mim Já comprou? Já comprei Inclusive, esse aqui É lançamento, né? Então, ou seja Antes que acabe o estoque aí Porque esse daí Tá na promoção de lançamento, né? Entendi Depois eu acho que vai aumentar Pelo menos uns 40% do valor dele Legal E não vai voltar mais Esse preço E é isento de imposto Pelo menos também, né? Bem legal É um item bem bacana Pra se comprar em AliExpress E outra coisa É, garrafa? Garrafa? É só porque tá aqui, tá? É item no Brasil É essa aqui da minha esposa Tá? Catei Só pra mostrar no vídeo Enfim Então isso aqui, ó Era comprado também no AliExpress Porém, tá trazendo aqui agora Pro Brasil, tá? Tem muito estoque disso aqui no Brasil Tá? Uma garrafa bem legal Te lembra de tomar água Então, é bem importante Tão importante quanto o hardware, tá? Legal, né? Legal, né? Ó Ah, viu? Então eu também vou deixar o link na descrição Inclusive Tome água Tome água Inclusive todos os links estarão na descrição do vídeo, tá? Todos os que eu tô mostrando aqui Tudo na descrição do vídeo, beleza? Outro item Outros itens, tá? Isso aqui já é uma aglomerada de outras coisas SSDs de 1TB M2 NVMe, tá? Tem vários aqui Só peguei um exemplo, certo? De 7.450 MB de leitura Isso aqui, cara, é absurdo E começou a popularizar também aqui na Aliexpress Aqui, né, Filipe? Ainda bem, né? Ainda bem E 250 reais 252, tá? Ainda bem Facilmente um compãozinho aqui Resolve nossos problemas tranquilamente, tá? Passa sem taxa também Só 17% Pra quem acompanha hardware Pra quem acompanha SSD Pra essas coisas Sabe que está extremamente barato Que isso daí é coisa que custava mais de mil reais fácil Facilmente mil reais o negócio disso aqui Facilmente Isso pra mais, hein? Quando lançou essas tecnologias PC Express 4.0 ali no SSD Essas velocidades absurdas Era mais de mil reais, né? E hoje 250 reais num treco desse aqui Cara, tá de graça, cara Sendo bem sincero mesmo, tá? Outros itens, vamos lá Outro CPU Cooler GM RGB Já comprei alguns Já comprei alguns Esse aqui é o White Bonitão, bem bacana mesmo 136 reais Que legal É até o cupom de desconto, cara De 3 reais aqui Mas também, né? Enfim E é 3 reais, né? Obviamente Kit Fans Esse aqui foi o Leonardo Que separou pra gente poder falar, né? Porque realmente Eu falei assim, ó Separa itens interessantes lá Que estejam no Brasil Esse aqui também tá no Brasil, ó Kit Fans São 6 fans ARGB E isso aqui, ó Ele parece muito com aquela memória RAM Crystal Lá aqui De Jujo, olha lá Olha só Olha que legal Bonito, né, cara? Combina bem, hein? Na verdade Ele tá 224 reais, tá? Os 3 que estão 212 É, tá realmente Kit 6 tá 224 reais, tá? Enfim Bom preço também Não vai ser taxado Já tá no Brasil Felipe, você já pensou Em comprar uma placa-boa AM4 Sem taxa do Aliexpress Com preço bacana? Interessante Olha aí, ó É, claro É necessário É claro É uma A320 A320 277 reais Bom demais E só que tem um detalhe Tem os cupons de desconto Eu não vou ter cupons de desconto Neste vídeo Mas Peraí, só Qual que é? Essa aqui é uma Elsa Então a gente vai ter que trazer Tem que trazer Não tem que trazer Isso aqui tem que comprar Isso aqui a gente vai comprar Pra trazer aqui pro canal, tá? Inclusive a gente fez uma live ontem Comprando assim Aproveitando o mundo No Aliexpress, né? A gente comprou a placa de vídeo Comprou SSD Memória RAM Eu comprei coisa pra mim Né? Enfim Felipe comprou coisa pra ele, tá? Então realmente tá bem legal Uma live completa De uma hora e meia mais ou menos Que a gente fez Tá top de linha Dá uma olhada lá E isso aqui Eu vou comprar também Assim que acabar o vídeo, tá? Outra coisa a se comprar Abaixo de 50 dólares Memória RAM Eu já falei pra vocês aqui E uma das memórias RAM Que eu também vou comprar É essa aqui Que é uma da Clisbury Acho que eu falei certo, né? Clisbury, ok, tudo bem 8GB x 2 16GB de memória, tá? 3.200 por 208 reais Cara, olha que memória bonita, Felipe Não, não, dá uma olhada isso aqui, hein? Caramba, muito legal, hein? Tem um LEDzinho ali, né? Nada muito exagerado Em questão de RGB Tem uns Os designers ali Meio diferenciados Muito bonito, cara E sem taxa De importação Ó, só pra fazer um cálculo aqui Básico, tá? 208 reais Mais 17% Daria 35 reais De imposto Então ficaria 243 reais Ainda tá barato Ainda tá barato Tá mais barato que no Brasil aqui ainda, tá? Então assim Realmente tá bem legal Outro teclado legal Que na realidade Eu não falei de teclado, né? Mas é um teclado mecânico 177 reais Não vai passar Com a taxa de 90%, tá? É menos de 250 reais Então realmente é bem legal Comprei, chegou Gostei E eu recomendo, tá? Então por esse preço aqui Gravou Gravamos Gravamos esse vídeo review, tá? Desse teclado aqui Que em breve vai sair, tá? Legalzinho Muito bom Muito bom, tá? Eu jogo Fortnite Gostei pra caramba Tá bem legal Voltei a jogar Fortnite Uma coisa também que se popularizou Abaixo ali dos seus 300 reais Foi Ryzen antigo Ryzen usado, né? Por exemplo, olha só Ryzen 5600X, tá? 210 reais Eu até acho que esse tá no meu favorito do AliExpress O 1600X? Eu vou até confirmar aqui, ó É, cara É um processador um pouco mais antigo, pessoal? É um processador mais antigo Primeira geração do Ryzen Mas ainda tem um desempenho bem satisfatório E é um Ryzen, né? Diga lá Tá aqui, ó É ele mesmo? Tá, ó Não sei se é 205? É esse mesmo, 210 210 É, 210 É esse cara aí Aí, ó Por quê? Porque tá num preço muito bom Tá num preço muito legal Tá num preço muito legal mesmo É um excelente processador Ryzen 5 2600 Nem tava preparado pra falar dele Mas tá aqui, ó 252 reais também Então, ou seja Realmente também compensa, né? Um pouquinho de desconto ali Já fica uma isenção Ah, isso aqui tá de graça, cara Não, isso aqui está de graça Felipe, chute o que eu tô falando 2650V3 Ele não viu Ele não viu Só falei que tá de graça Porque realmente tá, pessoal Quando eu fiz o vídeo dele Ele custava 350 reais Abaixou nove vezes o preço Tá 35 36 reais E, obviamente, não vai ser taxado, tá? 10 núcleos 20 threads Baita processador, cara Muito bom mesmo Placas de vídeo Vai ter isenção, Bruno? Vai ter isenção de posto? Eu gostaria que tivesse E eu acredito Piamente que vai ter Sabia por quê? Porque aí os chineses vão falar assim Ó, a galera não tá comprando Porque tá assim Onde 250 reais As RX 580 Precisamos abaixar Pra poder pegar na isenção Daí sim vai ter muita venda E eu acho que vai realmente Como eu posso dizer a galera Se animar muito mais Com certeza Vai ter RX 550 Por menos de 50 Isso Porque 550 já tem, né? Não, 550 não Não, já tem por menos de 50 Aqui, aqui, é Por menos de 50 dólares Vai ter RX 580 Por menos de 50 dólares Vai ter Vai ter Ouça no isso Vai ter Eu tenho uma alta convicção, galera Que vai Que os chineses vão abaixar Essas preços de RX 580 Tem baixa avaliações nesse anúncio, né? Tem, tem baixa avaliações Porque a galera não soube analisar O que ela tava comprando aqui As maioria das avaliações baixas aqui Porque compraram a placa-mãe E aí viram a imagem do kit E daí pensaram que ia receber todo o kit Mas pra você receber todo o kit Tinha que comprar aqui, ó Que é 328 reais Enfim O que que eu acho que tá acontecendo, tá? A gente viu algumas coisas aqui O que que eu acho que vai acontecer de fato, tá? Primeiramente, deixa eu tomar uma água aqui Muito obrigado O que que eu acho que vai acontecer, tá? Duas coisas Muita coisa vai vir pro Brasil Placa de vídeo É um pouco mais cara Memória RAM Memória RAM CPU cooler já tá vindo um monte SSD SSD Eu acho que os chinas vão trazer pro Brasil muita coisa, tá? Muita coisa E outra coisa aqui Produtos perto dos 250 reais Que estão aí 260, 270, 280 Eu acho que eles vão dar um jeito de baixar esse preço aí, cara Sim Se eles quiserem vender Eles vão dar um jeito de baixar pro 250 reais Pensa Eu que vendia, por exemplo, 10 mil peças 10 mil peças Vai começar a vender mil? Menos, talvez Tipo Pro Brasil, tô dizendo Você tá dizendo? Menos Tem menos Tem menos 100, 200, imagine, cara, né? Então, ou seja, tem que se adaptar Então, ou seja Nosso canal sempre tem a informação de trazer aqui o conteúdo De toda Quer dizer, tem o conteúdo de trazer a informação Agora melhorou, né? Tem o conteúdo de trazer a melhor informação possível Da onde tá o melhor custo-benefício em hardware, tá? Informática E Espero que a Aliexpress se adapte a isso Beleza? Bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Todos os links que estarão aqui Que eu mostrei Estarão na descrição do vídeo E Olha aí quem tá aparecendo de novo, ó Ó Se ele tá aparecendo É porque tem gente que tá assistindo E não se inscreveu E também não deu like, tá? E Enfim Então, Bruno, muito obrigado Por relembrar mais uma vez o pessoal aí, tá? E é isso aí, galera Então Seu like é muito importante Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito E Tome água, beleza? Transcrição e Legendas por Querida Criança